11 horas e 20 minutos, você que ainda não fez aquela merenda gostosa ou que está preparando o almoço, mas enquanto está ali com o arroz no fogo, o feijão quase pronto, a panela de pressão só fazendo um chico-chico tradicional, aquele barulho delicioso que vem junto com um aroma excepcional e que sempre gosta de dar aquela beliscada, né? Que nem faz o meu amigo Carlinhos à tarde aqui, que detona todos os pacotes de biscoito, tem que ficar atento, mas muito atento no que diz a Márcia Lasmaras. Eita que a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e claro, a sua semana toda também, porque agora, todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é, porque já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita que você vai ao supermercado fazer as compras do mês e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível e olha só, eu vou te dizer quais são essas variedades. Tem que lembrar que repara o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados, hum, só de falar já me deu água na boca, viu? São perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo amor e carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lasmar. O Agora é o programa da comunidade, porque todos os dias a gente recebe aqui ligações dos telespectadores. Eles participam diretamente pelos nossos números e no momento em que ligam, se sentem na coragem e também acabam entendendo a confiança que tem o programa agora, também nessa audiência. E essa interação produz resultados excepcionais. Prova disso é que nós já conseguimos, por meio dos órgãos públicos, aquelas pessoas, as entidades que têm que fazer alguma coisa pelas comunidades, resolver uma série de problemas. E é por isso que os moradores lá do Mauazinho, especificamente do Parque Mauá, decidiram ligar pra gente mais uma vez e relatar um problema muito sério. Um problema de infraestrutura que vem prejudicando muita gente. Não é só uma casa, não é só um morador. O problema é generalizado, como você observa nessas imagens aqui. Isso aqui é um hip-hop improvisado. Uma área de igarapé, casas que alagam no período chuvoso, ruas que estão esburacadas aguardando serviço de infraestrutura que até começou. E o problema é que não adianta começar e não terminar o serviço. Ainda mais quando não se aproveita esse sol bonito que está fazendo para terminar de vez aquilo que um dia foi iniciado. E se iniciou, a gente também fala. É porque tem verba suficiente para executar a obra de manutenção, a obra que está sendo executada, mas infelizmente está desse jeito. Vai abandonando, vai se acabando, vai ficando cada dia pior. E a população está cobrando exatamente isso. A melhoria das condições de infraestrutura no Parque Mauá, a quem nós agradecemos a audiência e que mostramos agora a reclamação da comunidade na tela do programa agora. Solta aí, direita. Ele mandou o material, arreou o material aqui, mandou os sacos e disse que era para a comunidade se juntar. Mara conta ainda que já gastou 870 reais com pedreiros para ajeitar a rua da casa dela. Tudo porque a Secretaria de Infraestrutura mandou apenas o material. E eu estou pedindo, encarecidamente, porque eu quero que termine aí. Só colocaram um monte de entulho, não dá para chegar lá onde a gente precisa. Segundo os moradores, as obras de infraestrutura chegaram aqui no bairro há um ano. Mas o trabalho mal feito está dando dor de cabeça. Jogaram um lixo ali em frente de casa, que era para terminar, para fazer a rua. E até agora não terminaram. Agora nós precisamos, para as pessoas da prefeitura, que venham terminar esse serviço que eles fizeram aí. Não terminaram de fazer o serviço, de concluir a rua que prometeram de fazer para a gente. Sem infraestrutura, ter água e energia em casa se tornou algo difícil por aqui. E o jeito foi apelar para os gatos. Aqui é a questão da iluminação, a gente mesmo botemos posto, porque não tinha, era no escuro, o campo era feio. Tinha outros dirigentes, outras lideranças, eles que fizeram a ligação, fizeram cotia. A gente pediu para o vereador, pediu apoio de todo mundo, que são autoridade. Não ajudava a nós, só vem a traga de gente atrás de política. A gente capa poço, a gente também pega água dos vizinhos aqui também, né? Pega água dos vizinhos também aqui. Então é com isso que a gente vai passando, né? Sem asfalto nas ruas, o mato mais uma vez vence e cresce em frente das casas. Seu Auri trabalha duro para não ficar isolado. Já sabe que o dono lá vem, ela largou tudo para cá, para o rodilho de todo mundo. Isso aqui era para meter uma tubulação, ele fez até ali, ó. Tem que melhorar muita coisa aqui para todo mundo, né? Quem mora na Rua Areal precisa sair por essa escada que dá acesso às outras ruas do bairro. A estrutura dela pode ficar comprometida por causa desse cano quebrado que escoa a água o dia inteiro. Está com risco de demora não, porque aqui, essa área aqui todinha, as crianças sobem para ir para a escola, as mães de família, aí já não está tendo condições de andar. Olha, fizeram, mas não fizeram a calha, ó. Fizeram só mesmo a escada e quando vem a água de lá, vem trazendo tudo. Fica bem difícil, né? Nós temos para cá um pedido de uma solicitação de emendar essa rua com a outra rua lá, né? Uma obra de valor de 30 mil reais, né? Que vem para cá e até agora não apareceu esse dinheiro, né? Que foi uma solicitação feita pelo vereador Júnior Ribeiro, que até agora não apareceu, né? Então nós queremos resposta, nós queremos que termine essa rua. Tem tudo para ser uma comunidade padrão, uma comunidade modelo. Tem. Tem morador trabalhador que está ali fazendo as vias do poder público, roçando a frente da casa, tirando o mato. Tem o presidente da comunidade que parece ser bastante atuante e está o tempo todo cobrando a responsabilidade de quem tem, quem deve executar a obra. E as obras até começaram. A gente observa que apesar do mato alto, iniciou-se ali um trabalho. Tem o hip-rap que começaram a fazer, tem a escada. O problema é que não continua. E a falta de continuidade vai deixando aquilo que já foi difícil de conquistar, como é o caso dessa escada que a gente está mostrando aqui na tela, cada dia pior. Foi difícil para caramba conquistar a escada que dá acesso ali embaixo à comunidade, para que as pessoas possam ter ali garantido o direito de ir e vir. Mas, se não dá manutenção, ou simplesmente se não vai lá e corrija um vazamento de água, o que está acontecendo é que a erosão está levando a escada abaixo. Daqui a pouco, não adianta mais nada, vai ter que se fazer uma nova escada. É mais gasto de dinheiro público porque não se tem efetividade, porque não se tem cuidado na hora de concluir um projeto, porque não se tem responsabilidade na hora de executar uma obra. daí a necessidade de fiscalização por parte do distrito de obras local. O distrito precisa ir até essa área, verificar como está o projeto no papel, o que é necessário fazer ainda e retomar os trabalhos. É isso que os moradores querem, que os trabalhos sejam retomados para que não se perca de uma vez por todas tudo aquilo que já foi feito. É interessante porque quando a gente observa essa imagem aqui, olha, quando a gente observa essa imagem, a gente diz, não, mas é uma área de invasão, uma área abandonada. Não, não é abandonada. Já tem aqui o sinal do poder público. Está ali a escadaria, está aqui, o pessoal começou a raspar aqui a rua, deixou todo em tudo, tem que completar aquilo que já foi feito. E essa é a solicitação dos moradores. Não apenas uma solicitação, mas uma exigência de quem quer morar com dignidade em uma área que está esquecida, infelizmente, pelo poder público. 11 horas, 29 minutos, hoje é aniversário de 28 anos do Jornal em Tempo e todo o grupo Ramon Neves de Comunicação está em festa. Aliás, tem homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas, de onde fala ao vivo com a gente o nosso repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Bom dia para você. Muito bom dia, Amor Augusto, e a todos que acompanham o programa agora. Exatamente, hoje, sessão especial aqui na Assembleia Legislativa, como você bem disse, o 28º aniversário do jornal Amazonas em Tempo. Daqui a pouquinho a sessão vai começar. Estou logo aqui ao meu lado com o deputado Sabá Reis, autor do requerimento para essa sessão especial. O deputado, um dia importante hoje para um grande meio de comunicação aqui da capital, né? Olha, para nós da Assembleia é uma satisfação nós podermos estar neste dia fazendo essa sessão especial em homenagem a esse órgão de comunicação que há 28 anos presta serviço à nossa população. E o que me motivou, Amaral, você que está aí no comando do programa, e eu aproveito para pedir desculpas, porque eu era para ter ido aí falar desta homenagem, mas olha, o tempo de Deus não é o nosso. Nada como falar aqui agora, de dentro da Assembleia, aqui do plenário. E o que me motivou a fazer a proposição e que foi compartilhada por todos os meus colegas é a linha editorial, é a forma com que esse jornal se porta. Esse jornal é um jornal transparente, ético, mas também com os profissionais que por lá já passaram, por isso que tem hoje, ele não poderia ser diferente. Por isso eu quero cumprimentar a vocês todos, não apenas do jornal, mas desse complexo de comunicação. E eu vou dizer na minha fala uma coisa que o Aldizio Filgueiras escreveu no artigo hoje do Em Tempo, que eu vou fazer uma citação na tribuna. Já houveram muitas carpideiras agourentas que em épocas passadas diziam que este jornal teria pouco tempo de vida. Quando o Otávio assumiu a direção do Em Tempo, e eu que vivo nesse meio público, trafego em muitos lugares, também eu ouvi dizer que o Otávio não duraria três meses à frente do Em Tempo. Isso já faz muito tempo, o Em Tempo cresceu, ampliou-se, e o Otávio está lá junto com todos vocês, prestando esse serviço à população. Esta foi a razão da homenagem, homenagear, e eu espero que com isso a gente possa, de uma certa forma, estimular vocês todos a continuarem prestando esse serviço que vocês fazem ao povo do Amazonas. E deputado, muito obrigado pela sua homenagem, pelas palavras, ok? Muito obrigado. Além do jornal Amazonas em Tempo, nós temos também a rádio online e também o Jornal em Tempo, a TV. Você acompanha aí o Boletim em Tempo, o programa agora, que nós todos os dias, segunda a sexta, na verdade, estamos aí ao vivo, trazendo as informações, tudo o que acontece aqui na cidade. E no final do dia, às 6h15, tem o Jornal em Tempo, de segunda a sábado. Quem apresenta todos os dias tem essa responsabilidade de levar informação com credibilidade e responsabilidade para você, Marcela Rosa, apresentadora aqui ao meu lado. Marcela, um dia muito importante para a gente, né? Nós todos os dias estamos levando aí com responsabilidade, com muita credibilidade a informação ao público, e hoje, um dia para a gente comemorar isso. Com certeza. Olha, eu costumo dizer que em 22 anos de jornalismo, quando eu comecei o Jornal em Tempo, tinha começado também com a Emengarda Junqueira, com personalidades que eu vou chamar agora ao vivo, como meu amigo Mário Adolfo, que inovaram, trouxeram uma alternativa para o Jornal Impresso. Há 28 anos, Fred, Amaral, vocês que são da nova geração, esse pessoal veio revolucionar. E revolucionaram e continuam fazendo hoje, com brilhantismo, esse jornalismo. E a TV em Tempo chegou muito tempo depois, em 2008, e a gente veio só coadunar com esse grupo, que é um grupo inovador e que tem o mais importante, o jornalismo na veia. E como os homenageados de hoje são, o pessoal do Impresso, eu vou deixar você, Fred, com o Mário Adolfo, que é o chefe da redação. Muito obrigado, Marcela. O Mário Adolfo, que inclusive, Amaral Augusto, você sabe muito bem disso, por várias vezes já foi premiado com matérias, o que mostra aí o grau, o profissionalismo das pessoas que trabalham no jornal em tempo, não é isso, Mário? Sim, realmente é um momento muito feliz como profissional, no momento que o próprio jornalismo é colocado em crise, devido ao avanço da internet, no momento que o Brasil vive uma crise ética, política, é importante ter um jornal que se preocupe com essa cilada aí, com a ética, com o compromisso com a sua cidade, com a cidadania. É importante, inclusive, o Em Tempo traz o próprio nome de seu estado, no seu título, que é Amazonas em Tempo. Então a gente tem brigado muito, lutado muito, eu estou desde o número zero do jornal, que foi um sonho da jornalista Emengada Junqueira, que hoje se consolida com a força de trabalho, com a ousadia empresarial de Otávio Ramal, e feliz também por dirigir uma redação com grandes profissionais que estão compromissados com o dia a dia, com a informação, e tentar fazer, num momento tão difícil, um jornalismo ético, e que possa ter orgulho de entrar na casa dos amazonenses. Ok, muito obrigado pelas suas informações, Mário. Olha só, daqui a pouco a sessão especial vai iniciar, aqui a gente pode observar aqui, pedir para o repórter cinematográfico Anderson mostrar as pessoas, os convidados que já estão por aqui, a espera, daqui a pouco estava previsto para 11 horas, mas daqui a pouquinho, não mais tardar, mais 11h40, 11h50, a sessão especial deve começar, como eu disse, em comemoração ao 28º aniversário do jornal Amazonas em Tempo, e aí também comemora-se também aí todo o aparato do grupo Rama Neves de Comunicação, a TV, a rádio, como eu já disse aí, toda essa programação que você pode acompanhar sempre, de segunda a sexta, aí o programa agora, de segunda a sábado, o Jornal em Tempo, e comprar todos os dias o jornal Amazonas em Tempo, e também o Jornal Agora, mais acessível, que você consegue ler as informações bem rapidamente, ou seja, a gente sabe aí que são muitas ferramentas de comunicação para você estar sempre acompanhando a notícia com responsabilidade e com credibilidade. Daqui a pouco nós voltamos a falar mais uma vez, ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, já aí com a sessão especial. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Ô Fred, gostaria de dizer que você está muito elegante hoje, viu Fred Rocha, está muito elegante, gostaria também de lhe pedir a gentileza, que mostrasse aí para a gente a galeria, afinal de contas existem outros colaboradores, não necessariamente a gente que está aqui à frente de um programa de televisão, ou o Mário Adolfo, que é o chefe de redação lá do Jornal em Tempo, mas tem muita gente que participa do processo produtivo, que leva a informação até você que está aí do outro lado, seja por meio da TV, ou seja por meio do jornal impresso. Por isso, Fred, mostra para a gente aí a galeria, faz essa gentileza e mostra o restante para os colaboradores que também hoje estão aí fazendo parte dessa grande homenagem. Ok, Amaral Augusto, olha, muito obrigado aí pelo seu elogio. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar todo esse pessoal, nós vamos falar com eles ao vivo. É importante a gente sempre ressaltar isso, como você está falando, né? Por exemplo, televisão, a gente todo dia aparece na frente do vídeo, trazendo as informações, mas nós sabemos que existe todo o aparato de pessoas que trabalham por trás disso para que isso seja possível, né? Cinegrafista, o pessoal da técnica aí que faz a conexão do link todos os dias. É um trabalho diário, um trabalho exaustivo aqui que nós fazemos todos os dias aqui no Amazonas. E aí a gente leva para outros municípios também essas informações por meio do trabalho de todo mundo. Aqui ao meu lado, a deputada Alessandra Campelo, que está presente também. Deputada, um dia importante, né? Para o meio de comunicação aqui na capital e nessa sessão especial. É, isso acaba não sendo uma homenagem apenas ao jornal Amazonas em Tempo, mas uma homenagem ao jornalismo no nosso estado, né? Um jornal que há tantos anos, né? Quase três décadas de circulação. A gente tem aqui pessoas que participaram do início, da fundação desse jornal, que atuam ainda hoje no meio de comunicação. E isso é muito importante para a democracia. A gente ter jornais, empresas de comunicação que sejam consolidadas, que tenham independência, que consigam ultrapassar essas décadas. Isso é fundamental para a democracia. Então, nada mais justo do que essa homenagem, hoje, da Assembleia Legislativa, ao jornal Amazonas em Tempo e, por consequência, à TV, que na próxima semana também estará fazendo aniversário. E, de minha parte, eu dou parabéns a toda a equipe que fica nos bastidores. Vocês aparecem mais na tela, mas tem toda aquela equipe que fica nos bastidores, que está na redação do jornal e que leva informação de qualidade para a população. Muito obrigado, deputada. Ô, Maria Augusto, daqui a pouco eu volto a falar ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Agora eu volto com você e daqui a pouco a gente retorna. Até mais. Obrigado, Fred, pelas suas informações ao vivo da Aliança, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Na tela estão as imagens, imagens comemorativas, da redação do jornal Amazonas em Tempo. São 28 anos de história e algo que me chamou bastante a atenção é o que diz respeito à ousadia de se manter no mercado. Não é fácil manter uma equipe grande de profissionais no mercado trabalhando para levar informação e informação com apuração e credibilidade. E, apesar de todo o pessimismo que está dos portões para fora, nós estamos aqui levando informação e já tem bastante tempo. contrariando as expectativas, nós estamos aqui. São 11 horas e 39 minutos. Você que está aí do outro lado, obrigado pela sua audiência. Você que é leitor do Agora Impresso e do Jornal em Tempo, é sempre bom contar com você. Você que é telespectador do programa agora, é claro, vai agora. Agora, neste exato momento, acompanhar a dica de Márcia Lasmar. Solta aí, diretor. Amaral, joga para mim, quero falar com você. Olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap de rejuvenescedor. Vamos ver como funciona? Comece agora a tomar Imecap rejuvenescedor. Imecap rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap rejuvenescedor. Viu? Imecap rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap rejuvenescedor. Imecap rejuvenescedor, o novo conceito de beleza. Prove! Imecap rejuvenescedor está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. São nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Quer comprar mais barato? Então vai lá na Angélica e Farmabem. Imecap rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é com você! Muito obrigado, Marcela. Asmar são 11 horas e 40 minutos. Ainda nesta edição, o Agora vai trazer informações sobre a maior apreensão de drogas registrada este ano. São 800 quilos de entorpecentes que foram interceptados pelas ações da Secretaria de Segurança Pública. Um trabalho integrado que dá um tombo enorme no narcotráfico aqui da capital e que o Agora traz em detalhes. Ainda nesta edição, você vai acompanhar também. Me dá imagens da mãe de um bebê supostamente jogado no Rio Negro. A Cleudes, que é essa que aparece aí na tela, está sendo ouvida na delegacia especializada em homicídios e sequestros porque o caso tem uma reviravolta. A polícia pediu a prisão preventiva dela porque acredita que houve muita disparidade dentro daquilo que ela apresentou como aversão para os fatos que levam à morte de uma criança de quatro meses. Depois do intervalo, agora traz esse e outros destaques para você que nos acompanha a 11 horas e 41 minutos. Nós voltamos já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho